Daniel, eu quero tratar contigo sobre a autorização da Suprema Corte ao Texas para prender imigrantes ilegais. Quero falar sobre essa decisão, um revés para Joe Biden. Entendo dessa forma, não é Daniel? Mais ou menos, Pitório, porque três horas depois houve uma outra decisão da Corte de Apelações derrubando essa decisão. E aí fica nesse cabo de guerra onde as pessoas sabem, não sabem o que vai acontecer, o que não vai acontecer, mas nestas três horas a notícia que nós tivemos aqui é que 225 imigrantes ilegais foram presos nas ruas das grandes cidades do Texas. Então, quer dizer, em três horas já foi o suficiente para eles mostrarem que sim, há muita gente indocumentada e sim, o texano está cansado desse tipo de situação. Então, esse número de 225 pessoas em três horas foi talvez aí uma amostra que o governo deu para os outros estados da quantidade de pessoas que existem indocumentadas nas ruas e como o texano está realmente farto dessa situação. Daniel, a primeira decisão para autorizar a prisão, três horas depois, aquela que desautoriza a prisão, isso sugere algum tipo de insegurança? Vou fazer só uma comparação com o Brasil, nós tivemos aqui recentemente os Faria Limers, o pessoal da Faria Lima dizendo, olha, está difícil, o investidor não quer investir no Brasil porque não tem confiança, tem a insegurança, tem a incerteza, o investidor não quer mais o Brasil diante das decisões, inclusive, tomadas pela Suprema Corte por aqui. A gente pode tratar essa situação no Texas, primeiro decide prender, depois desautoriza como uma espécie de insegurança também ou era inevitável essa retomada da situação, entre aspas, normal? Era inevitável, era inevitável, Vitório, vou te explicar como é que funciona para as pessoas entenderem aqui. Quando criou-se a SB, a SB é a State Bill, são os iniciais de State Bill, então as pessoas têm escutado muito aí a SB4, a SB4, que foi a State Bill, foi a legislação, vamos chamar assim, a nova lei, a nova aprovação dessa lei estadual. Por isso a SB4, por isso a SB, a State Bill. E o juiz federal que foi julgar isso aqui no Texas, ele falou assim, hum, estou em dúvida, eu acho que esse negócio aí é inconstitucional, mas eu vou dar porque eu estou em dúvida, eu vou conceder a autorização para prisão, vou suspender a minha decisão para que eles apelem para a Suprema Corte. E aí o juiz pegou e falou, olha, vou deixar a bola para ele se resolver. Quando chegou na Suprema Corte, eles também ficaram em dúvida, por quê? Qual é a estratégia, e eu acho que foi genial a estratégia do jurídico, do governo estadual, que ele fez? O que ele fez? Ele falou, olha, eu concordo que o governo federal tem obrigação de defender o território, mas ele não está fazendo. E na Constituição diz que, se o governo federal for omisso na segurança do território, essa obrigação passa para o governo estadual. Então, o que ele falou? Eu tenho a minha obrigação de criar uma lei para poder fazer a defesa do território estadual. Só que aí o que acontece? O governo federal falou assim, não, não, eu não estou sendo omisso, porque eu tenho agentes lá. Sim, mas os seus agentes não estão fazendo nada, querido. É a mesma coisa que você falou, olha, eu vou botar a polícia aqui parada na frente do banco, mas a polícia não tem poder de ação contra os ladrões que tentaram invadir o banco. O que que quer dizer isso? A polícia não está fazendo nada ali, né? E essa foi a argumentação dos dois lados. Nós temos aí o governo federal falando, não, meus agentes estão lá. Ué, mas eles estão me permitindo que entrem. Inclusive, foram presos agora, nessa semana que passou agora aqui, na entrada pelo Arizona, foram presos 14 procurados por terrorismo internacional. Quantos outros não devem ter entrado? Então, isso é o argumento do governo do Texas e o governo federal alega o contrário. Fala, não, não, peraí, é minha obrigação. E meus agentes estão lá, estão deixando entrar porque eu não quero impedir a entrada. E isso tem sido uma grande batalha judicial aqui nos Estados Unidos. A Suprema Corte olhou, entendeu que podia barrar, sim, mas a Corte de Apelações, ou não, peraí, não é bem assim, porque isso é uma matéria constitucional e constitucionalmente o governo federal tem a obrigação de fazer e ele está com agentes. Ah, mas o que que os agentes estão fazendo? Bom, aí é uma indépcia dele, entra em pedido de impeachment. Posso comparar o que acontece no Brasil? A legislação é federal e quem faz cumprir é a polícia estadual, né? O Estado toca a polícia, o Estado cuida da polícia, entretanto é uma polícia que faz cumprir a lei legislada no Congresso Nacional. Posso fazer essa comparação, né, Daniel? Aqui é um pouco diferente, Pitólio, que aqui é assim, nós temos a legislação federal e nós temos a legislação estadual. O Estado, ele tem uma grande liberdade para legislar, desde que não intervenha em questões exclusivas da União e exclusivas da Constituição. Então, aqui, o Estado pode fazer isso, mas nem sempre consegue, porque, infelizmente, esse governo que nós estamos tendo hoje, eu não sei o que se passa na cabeça desse presidente. Aliás, Daniel, eu ouvi agora há pouco aqui uma notícia que o Antony Blinken, na Arábia Saudita, desculpa misturar os assuntos, mas vai ao encontro do que você traz agora, por não entender o governo, né? Antony Blinken, que é secretário de Estado, ele vai, fala, fala, fala contra Israel o tempo inteiro, olha, não, isso não pode, não pode ser assim, não pode. Ele vai desmontando a situação que Israel está enfrentando ali e, no final, coloca vírgula, mas continuamos a apoiar Israel. Então, primeiro, ele acaba destruindo essa relação, diminuindo a importância desse conflito do ponto de vista do resgate dos reféns, do dizimar o Hamas, mas continuamos a apoiar. É de uma incoerência, um discurso incongruente, né, Daniel? É uma coisa absurda, e se você for olhar aí, for até além disso, você vê aí a própria Rússia e a Ucrânia, né? Nós temos aqui internamente muitas pessoas que criticam enviar dinheiro como está sendo enviado para a Ucrânia, de certa forma até eu concordo, porque o valor que já foi enviado lá para a Ucrânia, você acabaria com a fome em diversos países do mundo, né? Mas, e esse dinheiro está sendo usado para um conflito. Ok, mas aí a gente não pode deixar a Rússia expandir o território, senão nós vamos ter uma guerra mundial. Mas nós já estamos tendo essa guerra mundial. Então, por que não gastar esse recurso para justamente impedir a guerra mundial e não ficar gastando rios de dinheiro num lugar onde não vai nem para frente nem para trás? Esse é o questionamento que hoje a gente ouve aqui nos Estados Unidos. Se é para mandar soldado, manda soldado logo e faz acontecer. Mas o que está acontecendo é torrar dinheiro sem qualquer tipo de controle, porque a gente não sabe se esse dinheiro está realmente sendo utilizado em... Nossa, você podia falar em português aí? Mantendo... Não, ajuda... Humanitária? Humanitária, essas coisas ali, se está tendo ali algum tipo realmente de atuação positiva, porque um não vai nem para um lado e nem para o outro. Está parado ali e não vai, né? E o americano está se questionando isso. E com relação a Israel é a mesma coisa. Ok, nós estamos mandando as ajudas humanitárias, estamos mandando uma série de coisas para a Palestina, né? Mas não consegue chegar na Palestina. Por quê? Porque quando o Palestino vai pegar, o israelense vem e atira nele. Então, peraí, precisamos controlar os israelenses e precisamos controlar os palestinos, porque senão a gente não tem ajuda humanitária ali para segurar a situação. O americano tem se questionado muito nisso. Para onde está indo o meu dinheiro e até onde eu tenho obrigação de pagar imposto para sustentar esse tipo de situação. E isso é o argumento do Donald Trump. E a vitória do Putin? Como é que repercutiu aí? Porque ele vociferou lá, falou até em possibilidade de uma terceira guerra mundial, mas seis anos garantidos do poder, eliminando seus opositores e vencendo eleições que, segundo o PT, eleições justas na Rússia. Desperaria outro comentário de um representante do PT que não fosse esse, né? De alguém que elimina seus opositores e vence uma batalha, vence uma disputa. Como reverberou a eleição de Putin aí nos Estados Unidos, Daniel? Todo mundo já sabia que o Putin seria reeleito. Nós tivemos aqui circulando aqui em redes sociais algumas charges, né? Como se tivesse uma corrida e o Putin fosse o único correndo na corrida ali. E aí uma pessoa ali, um russo ali na plateia perguntando, meu Deus, quem será que vai vencer dessa vez? Então é exatamente isso. É assim que o povo viu e é assim que coisa acontece. Só o Lula realmente para achar que houve algum tipo de eleição, algum tipo de batalha eleitoral. Perfeito. Esse é Daniel Toledo, da Toledo e Advogados Associados, especializado em direito internacional semanalmente aqui conosco. Daniel, boa sorte para você aí. Uma ótima semana, querido. Um grande abraço a vocês.